E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Apatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, pessoal, missões épicas em 1080p, opa, em primeira pessoa, né, tenho que lembrar, ai, 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 quase bati, e estamos aqui por uma missão que marcou, que é um dos momentos mais esperados pela gente, o grande reencontro entre dois velhos amigos, dois assaltantes de bancos, dois mitos, né, e a missão se chama Fama ou Desgrama, Vamos lá curtir um pouquinho destes gráficos incríveis e dessa história sensacional E aí, é bom ver você, cara Hum, sim, eu acredito que é Claro, eu não sou o que foi ressurrecido Não é esse grande, né? Sim, bem, eu tenho um pouco de situação estranha Hum, você está dizendo que eu, cara Sim, um dos aqueles que se machucar suas próprias mortas para seu melhor amigo, e depois se despegar com o do e depois se viver em uma grande sala Situações rígidas É uma forma de olhar para isso, sim, tem alguma outra forma de olhar para isso? Porque eu estou todo mundo Isso foi um tempo há muito tempo, cara Eu estou em segurança de proteção, eu ainda estou Isso é ótimo Isso é ótimo Eu desculpe, eu desculpe Onde estão meus comportamentos, certo? Amanda, é bom ver você Eu me amei, você era mais fã Eu tinha uma boa nova tia, por exemplo Jimmy, você, você era mais fã Mas, eu não posso te afirmar Quem é você? Namastê Eu sou Fabián Ah, bom Senhor Onde está Tracy? Onde está a sua irmã, Jim? Um, ela é, ela é, ela é, ela é, ela está tentando para a TV Ela é o que? Ela é audição para a fama ou a culpa Fama ou a culpa? O que você está falando? Você sabe, é aquele show talento e habilidades Ela amou, vocês sabem disso O que ela é talento? Dança Oh, Deus, ela é uma dança horrível Michael Ela pode desaguar com você sobre isso Jesus Christ, o que? Agora, agora, onde? Hum, a Maze-Bank Arena Oh, a little Tracy being humiliated Let's go, we go get her We? Yeah, we, what are you gonna stand here and argue While your daughter becomes a national laughing stock? Huh? You're worse than I thought Now let's go, come on! Alright Bom, pessoal, é um belo reencontro, né? A melhor, a hora que ele chega e todo mundo olha pra ele, tipo Oi, e aí o Michael coloca o outro Ah, vamos ver, eles conversando agora, se liga Eu estava me fazendo um suco Broccoli, roca de cala, óleo de peixe Essa receita que eu tenho é empregada com nutrientes, fibras, vitaminas E não tem gosto muito Eu vou te enviar a receita Ai, ai, ai Desculpa, gente Puta merda, mano Eu quero saber o que você está fazendo por um década Easy, T Não me engança Ei, se alguém precisa de cala, meu amigo Eu sou de cala, ok? É muito tarde para cala E os poderes magicos têm algum efeito em mim Ou yoga Ou cox-terapia Eu sou um câncer, canibalismo Um câncer de câncer Oh, não se preocupe, T Eles desculparam essa conversa e irá direto para o chão Com o seu câncer Você está tão tranquilo para dizer o meu nome? Você fat slob? Você está tão relaxado? Você está tão desculpando, você desculpando, 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 desculpando? É uma letra só que você pode trazer para se desenhar Sim Das espهاio Kak syntaxente Você não vai underneath Eu tenho dez anos útil para páscana Terarto Comeranda, meu amigo? Vamos sempre embora Fááááááá Fááááááááá área Fááááááááááá Bueno, eu quero salvar sua t intense Há 코�三等 Flut fluido O喔 é mesmo, cara? É verdade? O que é isso? dinheiro ou uma luta? O que? O que você veio aqui procurando? Eu vim procurando por você! E eu encontrei você! Sim, você fez! Eu sei quem você é, Michael Townley Você está em um lugar novo com alguns amigos e alguns hábitos frutas mas você ainda é meu amigo de corrida Você não pode desligar isso Sim, 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 claro, tudo bem Mas eu entendo o Trevor, sabia, velho? O Michael foi cuzão mesmo, né? Filha da puta Entra quem quiser nisso aqui, rapá Vem, Michael Caraca, velho, pós chuva assim fica muito louco, né? Ah, esse host, cara Ele é como qualquer apresentador de televisão Bitter-as-fuckin-vindigar E onde eles estão? Olá, senhor, por favor, tenha seu nome Onde diabos é Tracy Townley, hein? Tracy-fuckin-de-Santa Fácil! Onde diabos é Lazlo? O que? Fácil. Be pego! Ative para outra Quem você precisa ser bem Agora! Certo! Isso foi muito... Muito bem Isso é o Auditions Fame ou familiar Season 14 aqui em Vinewood, San Andreas A próxima é Tracy de Santa Estão Traci de Santa Olá! Olá! Traci é uma dança, mas também gosta de ating, modeler, e trabalha com crianças. Que é lindo! Você é tão original, como uma basket full de puppies, ou um rainbow, ou um pila de puke. Quem são esses clowns? É meu pai... e... ...Trevor? Um, dois pais. Oh, wow! Muito bem! O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Ok, eu estou aqui. Relax. Relax, chill. Make yourself at home. We've got a little show to do here. Ok. 3... 2... 1... Alright, it's fame or shame for Traci de Santa! Music! When I came home last night You wouldn't make love to me You went fast asleep Yeah! You wouldn't even talk to me Take what your daddies gave you, honey! I think I'm so crazy Oof! Your dad's a step of 20 of this! Oh! Fucking do something about this! Uh, uh, that's enough. Oh! Oh! I said that's enough! Hey! I got security! Security! What'd you fucking say? Come on! Come on! No! Fuck off! Come on! Come on, you little shit! Go home. Right now, Tracy! Hey! You little bitch! Ah! Ha! 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 aí tiozão. Nossa, que da hora velho, vai ser essa missão de primeira pessoa. Caralho, não tô enxergando nada, tá muito difícil dirigir isso aqui. Não, o Trevor, o Trevor julgando o Michael, nossa, tô armado aqui, deixa eu trocar de arma aqui, vamos ver o que eu consigo. Nossa, cheguei. Ah, caralho, velho, não cheguei, nossa senhora, ah, filha da puta. Ele tá com um híbrido, né? Filha da puta, mano, o cara tá fugindo de mim, bonitamente. Caralho, se eu aperto bolinha, eu vou pra câmera dele, olha que da hora. Ah, só que o caminhão não se dirige sozinho, né? Que merda, deixa eu ver se eu consigo acertar uma reta. Vamos lá, de novo, hein, ó. Ai, cacete. Vai, me aproximei, vamos lá. Caraca, é muito difícil, mano, mas fica muito legal e pilotar atrás dele ali. De novo, ó. Cara, que irado fazer isso, sério. Eu não tinha apertado bolinha nessa missão pra ver o que acontecia. Olha a situação dele, mano. Ai, cacete. Caralho, que merda. Pior que quando eu mudo, eu continuo controlando o carro, mas eu não, eu não faço curva. 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 Ah, ah, está indo até o Rio de Janeiro. Eu posso ver isso. Eu amo aquele homem louco do garoto no fundo. Caralho, filho da puta, mano. Eu não vou conseguir chegar nele. Vai dar hora de dirigir o caminhãozão, né, velho? A pequena coisa que eu uso. Ei, ei, vocês... Você saiu sem bateria, né? Eu não quero dizer nada, certo? Ah, sim? Essa garota ficou na minha mão quando ela era dois anos. E eu prometi a Deus que eu ia tirar a pele de qualquer pessoa que ela perdi. Olha, eu sou uma cêlebre A-lista que tenta empolgir a América, ok? Eu tenho muita coisa que está acontecendo agora, cara, além de você tentar me matar. Agora eu tenho múltiplos tribunais sexuales. Plus, eu sou um adicto, ok? E eu estou relapsado. Eu não posso parar de me arrumar, cara. Eu me arrumar no tráfico. Qual é a sua talenta? Eu quero dizer, além do amor e sexo. Cara, você não viu meu show? Não é vivo, não é engraçado. É meu genio, eu não tenho talento. Você claramente não está sendo humilde, T. Você provou seu ponto. Essa é a sua filha. Você deveria querer tirar a garota da garota da cabeça do outro cara! A cabeça do outro cara, a cabeça do outro cara! E você! Pantos. Pantos. Ok. Ok. Aqui você está. Ok. Ok. O que você está fazendo? Agora, eu quero você dançar sexy, celebridade. Eu quero música, ou... Você está tentando me assustar? Eu dançar. Ok. 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 Certo. Ok. Aliás. Ok. Ok. Decidirá. Ok. 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 Agora. Agora, antes de mudar a minha mente. Eu tenho tudo na câmera, você puta quebra. O mundo vai ver sua malha. Eu vou para casa. Como você fez isso sem mim por nove anos, hein? Oh, puta. Dave. Nós precisamos falar. Eu estava a dizer a mesma coisa. Olha aí, pessoal. Pois é, Trevor está de volta. Uma amizade ressuscitada. Um bom nome para essa missão. E se você gostou do vídeo e quer mais missões épicas em primeira pessoa, aliás, o mais cinematográfico possível, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito, e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Beleza, jovens? Eu queria agradecer o apoio de todos vocês, não só com esse vídeo, mas todos os outros. Muito obrigado por terem ajudado até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima e valeu!